E mais um beat, mais um beat Vendo chapados sem controle, sem limite Vendo chapados sem controle, sem limite Vendo chapados sem controle, sem limite E vendo chapados sem controle, sem limite VIVENDO Chapado sem condônia, sem limite, bebendo 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 Igual aquele dia que eu estava achando Faltou uma cara e apenas a mente me porona Que não tá nem ligado a garoto Enquanto vejo o presentimento Trajo sobrenatural pra cima de mim Enquanto assim VIVENDO Chapado sem condônia, sem limite, bebendo Chapado sem condônia, sem limite, bebendo Chapado sem condônia, sem limite, bebendo Chamado sem controle, sem limite, vivendo Chamado sem controle, sem línguas, igual aquele dia eu estava alto No prestágio, no bagulho, morrendo lentamente até que me Deparei com o mundo sobrenatural, espiritualmente, no bagulho, ninguém ganhou Chamado sem controle, sem limite, vivendo 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 Nos encontro desenho e me estivizando em Chacoa